Aleluia! 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 Se tem a falta de Deus Fala o Deus E o bom de você Nesse momento Pra abençoar os seus Aleluia 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 Eu... De tudo que estou abençoado, Eu descero o índio, Eu descero em uma família. Foi a rei de dar um buraco, A render do meu bem a paz. Foi a rei de minha alma, E quando eu descer, Eu descero o meu bem a paz! Fora a sua fé, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu vou na vida, eu vou te abençoe. Só o meu Deus, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pente o céu, separei o caminho, exalta o caminho e tenha paz em Deus. Só o meu Deus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Abençoe a você, neste momento, vou abençoe a você. Abençoe a você, neste momento, vou abençoe a você. A CIDADE NO BRASIL 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 O coração que você quer, eu vou descer Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer Eu quero descer, eu quero descer Mas o coração que me espera, eu vou descer Você quer descer Vai passar Sei que eu sou a mulher Vai passar Vai passar É isso aqui É isso aqui É isso aqui É isso aqui Quem você morrer Você vai ficar Meu amor Você vai ficar Oh, Gott Bom, amor Me anxious Você vai ficar e você É isso aí Você vai ficar Amém. Amém. Amém.